Meus senhores, vamos a dar começo a dança, um delicioso tango típico argentino. Chichilo, é isso o tal de tango? É isso mesmo, agora você vai ver como é bonita, é a dança da moda. Mas quando começa? Olha, pendinho, não se passa de bobo, olha lá que começou. Parece que estão dançando em limba e casca de cebola, olha só como eles entornam os pés. Luz, galera, parece capainhoso. Mas é bonito, olha aquele parceiro, que chamada que ele dá nos pés. Falque, isso lá na roça não dá nem pra saída. Nós temos cada caboclo que dança até as unhas do pé saírem. Ah, isso é verdade, mas isso é música chorosa, sentimental, apaixonada. Falque, essa música lá na roça só serve pra fazer guardar os defuntos e acompanhar os inteiros. Cala a boca, cala a boca, pendinho, mesmo que é verdade temos que calar, se não pangamos os atrasados. É verdade, rapaz. Fábio Esquarnata, para com essa charanga. Eu não vim aqui pra maudil dormir, vamos ver o palhaço. Cala a boca. Cala a boca. Isso aqui não é cico de cavalinho. Ah, então, não é seu cavalinho? Vocês aqui na capitã não dançam a quadrilha? Nada, a quadrilha é uma bonita dança. Sim, meus senhores, vamos a fazer a vontade dos novos chegados. Vão a ver pela primeira vez uma quadrilha. Mas quem é a marca? Eu mesmo, seu maior quadrilha. Ele é prático, ele estudou na baimentação da cidade. Cada cavalheiro junta a sua dama. Jorginho que vai dançar comigo. É. Só pensou, a tocha. Anavan. Tur. Chegue, dama. Balancé. Dama na frente, cavalheiro atrás. Isso é que bonito e gostoso. Eu atrevido. Cavalheiro, complementa a dama. Dama ao centro. Forma rosa. Caminho da rosa. Ah, que bonito verá-se a senhora. Diga-se aqui, não me embrulho. Lava em chuva. Cavalheiro no centro, dama procura. Cada um para o seu lugar. Cada um para o seu lugar. Mais que vai, mais não vai. Agora vai. Marcha a ré. Adiante. Atrás. Um pouquinho adiante e um pouquinho atrás. Dele-se. Aí fica que gostoso comer pra tudo. Passa outra vez. Otra dama. Otra dama. Nada falta uma dama. Obrigada, gente. Poderá-me já corre. Caralho. 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 Obrigado.